Tá com você, Madá, agora. É curiosa aí a fala do Flávio Dino, né? Força, né? Ele fala sobre força e inteligência. Ele fala, é falso de que a polícia tá sempre errada, é falso dizer que a polícia tá sempre certa. Tá querendo colocar um pouco mais ali de equilíbrio, balança. O discurso dele tá muito na balança. É por aí o caminho mesmo do combate à organização criminosa, Madelaine? Ele tá falando obviedades, né, Fabiola? E aproveitando que tem um mundo de gente que ficou completamente louca. Tem gente que enlouqueceu, tem gente que quer que a polícia saia matando todo mundo e tem os mais malucos que querem fim da polícia, que é disso que ele tá falando. Como o ambiente político tá com muita gente completamente doida, né? Que é um problema que a gente tem, radical. E tem aquela história do tal do efeito Dunning-Kruger, que quanto menos a pessoa conhece de um tema, mais ela acha que tá arrasando e sai falando barbaridades. Então o que ele tá falando é isso. Essa história, nem sempre a polícia tá certa. Mas também nem sempre ela tá errada. Pra criança de cinco anos de idade, eu achei uma aula sensacional. Mas já tá falando com o ministro do Supremo, né? Ele tá saindo ali que nem sim, nem não, muito que pelo contrário, não sei o quê. Agora, como ação de governo, ele fazer um anúncio, qualquer que seja, sobre segurança pública, é uma urgência, Fabiola. É uma urgência. Saiu uma pesquisa da Quest na semana passada? Nunca, desde que se faz pesquisa no Brasil, a preocupação número um do brasileiro é segurança pública. A preocupação número um, ela oscila entre saúde e corrupção, historicamente, décadas. Segurança, ah, mas e a segurança? Ela vem segundo, terceiro, quarto, dependendo se tá pior ou não. Pela primeira vez, é a primeira. E é a área com pior avaliação sobre o governo federal. E ele, sendo o ministro da Justiça, falando muito de tuiteiro e de opinião e disso, daquilo que o povo em si percebe como um debate de perfumaria, de influencer, não leva muito a sério. E essa questão da segurança se agigantando na opinião pública. Então, ele tinha mesmo que lançar um pacote, qualquer pacote. E aí, ele tá falando, obviedade, né, Fabiola? Porque o que ele falou, assim, é o óbvio, o lulante. Mas talvez a gente esteja num tempo tão maluco, que quando a pessoa fala o óbvio, a gente fala, nossa, um adulto. Eu acho que é mais ou menos isso a declaração dele, né? É, e como você fala, é um assunto importante de ser tratado no país pelo ministro da Justiça. E ele ficar em cima do muro dessa maneira, não tá sendo bem avaliado por você aí, por outras pessoas que estão falando aqui. Não, eu não tô avaliando bem, eu não acho que ele tá em cima do muro, não. Eu acho que ele está dizendo óbvio, ele é um homem inteligente, as pessoas gostem ou não dele. E ele tá falando pra uma massa de gente que se deixou idiotizar, porque em vez de... o problema não é o voto, o problema é o devoto. Virou fã-clube de um populista, fã-clube de outro populista, e arrasta essas ideias prontas que eles compram pra tudo, e a gente tem uma massa de gente idiotizada no meio do debate público. E ele tá falando o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito nesse momento, eu não acho que ele tá em cima do muro. Ele tá falando correto, que ele vai fazer uma política de Estado. Agora, vai ter gente que não vai gostar, por quê? Porque se idiotizou, é só isso. Mas e o programa em si, Madalene, o que você acha? O programa, a gente não tem esses detalhes todos ainda. Por exemplo, o valor que ele destinou à Bahia de 20 milhões. 20 milhões dá pra fazer o quê na Bahia? Pôr mais dinheiro lá na Bahia, vai adiantar em quê? Era importante ele fazer qualquer anúncio agora, Fabiola. Se esse programa vai dar ou não certo, a gente precisa ver os detalhes. Ele ainda nem soltou os detalhes do programa. A questão da Bahia, sem uma intervenção federal, vai ter o que fazer na Bahia ou não? Ou vai se chegar nesse momento? A gente tem uma questão das milícias se juntando com o crime organizado, PCC se juntando com Família do Norte. Esse programa dá conta disso? Eu não sei se ele dá conta disso. Eu achei o valor pra Bahia baixo. Mas acho positivo que, assim, que de qualquer maneira ele traga esse assunto à tona. Porque esse assunto não estava sendo falado pelo governo. E ele precisa falar, porque é do ministério dele. Um dos pontos, ele afasta a questão da federalização, que muita gente diz que esse é o caminho.